Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Com mim está tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, não tem nenhum defeito na minha vida hoje. E hoje no meu vídeo eu vim mostrar a vocês dicas para quem tem o canal no YouTube. E agora vamos lá! Tem uma boa edição! Então, gente, cansa de ver aqueles vídeos que as pessoas ficam e pegam e ficam falando assim Olá, galera! Hoje no meu vídeo eu vim mostrar a vocês... Ah, eu vim mostrar a vocês tal, tal, tal coisa. Cortem as partes que você ficou pensando, que você errou. Cortem e colem. Uma boa edição, gente. Gravar vídeo sobre aquela coisa que você gosta. Se você não gostar daquela coisa e você está gravando aquela coisa, aquele vídeo daquela coisa... Gente, cansa! Você vai sair triste, vai sair de mau humor. Cansa! Cansa as pessoas que estão vendo. Ver você gravando aquele vídeo que você não gosta. Eu não vou gravar vídeos sobre jogos. Eu não gosto de jogos. Se eu vou gravar sobre jogos, eu não vou gravar. Porque eu não gosto de jogos. Responder alguns comentários. Responder os comentários, gente, é muito ótimo. Você respondeu os seus comentários das pessoas que estão comentando. Então, que perguntam, umas perguntas para vocês. Responder os comentários. Não ficar comentando, gente. Comentando nos outros vídeos. Você vai ver um vídeo. Aí você coloca lá. Inscreve no meu canal que eu retribuo. Gente, quando eu vejo esses comentários, eu passo direto, gente. Inscreve no meu canal que eu retribuo. Não comente isso, gente. Vamos fazer vídeos muito longos. Aqueles vídeos muito longos que você grava. Muitos. Cansa para ver. Porque a gente cansa de ver aquele vídeo. Que é longo. Muito longo. Grave vídeo. Vídeo pequeno. Vídeo de 17 minutos. 10 minutos. É pequeno, não é? Eu acho que é pequeno. Para mim é pequeno. 17 minutos. 10 minutos. Pequeno. Não desistir do seu canal. Gente, todo canal começa do zero. Não tem nenhuma pessoa que começa do zero. Que começa ruim nos inscritos. Aqueles canais que você vê. Que é famosos. Tem vários inscritos. Tem vários inscritos. Gente, eles já passaram. Por zero já. Eles já passaram na fase do zero. Não desiste do seu canal. Não desistem, gente. E essa foi a dica que eu queria dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. E dá aquele like. Está na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais. No Facebook. Meus no App Chat. E meu Instagram. E tchau, tchau. E até meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.